Mas eu agora quero é devolar esta nova dança nas terras do sol Eu já não quero me luba nem salsa, porque isso é coisa que não está a dar Por isso anda bem bailar comigo, faça o que eu te diga sem que vais gostar Ai, 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 me encaixa a perna, ai, ué, ué, ué Cintura à roupa, ai, 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 ai Anda a dançar tudo e o que está na moda Ai, 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 mexe, me mexe, ai, ué, 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 ué E goste que gosta, ai, 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 ai Anda a dançar tudo e o que tu vai ser que gostas Meu amorzinho sabe até bailar, quer se jantar ou passo rock e roll Mas eu agora quero é devolar esta nova dança nas terras do sol Eu já não quero me luba nem salsa, porque isso é coisa que não está a dar Por isso anda bem bailar comigo, faça o que eu te diga sem que vais gostar Ai, 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 picaste a perna, ai, ué, 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 cintura à roupa Ai, 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 ai Anda a dançar tudo e o que está na moda Ai, 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 mexe, me mexe, ai, ué, 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 cintura à roupa Ai, 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 ai Anda a dançar tudo e o que vai ser que gostas Ai, 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 alas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL